E fala rapaziada que eu fiz trazendo mais vídeo pra vocês e hoje trazendo um vídeo um pouco diferente Caralho, começou a mudança ali em cima Seguinte galera, tá de manhã ainda, de manhã entre aspas né, porque eu sou quase meio dia E tem um urso invernando no meu quarto, traduzindo, meu irmão tá dormindo ainda Então o que eu pensei mano, eu vou trolar ele enquanto dorme, vou colocar objetos cada vez mais pesados em cima dele pra ver se ele acorda Vou mostrar aqui pra vocês ele, vou até falar mais baixo aqui Vou tentar acender a louça, calma aí Tá, deu certo, ele não acordou Então pra gente começar Deixa eu encostar a porta Pronto, então pra começar tem que ser um pouco pequeno aqui que eu pego Vou pegar essa caixinha aqui de fósforo Não tem nada aqui dentro, mas vou pôr lá em cima dele lá Mano, odeio a minha porta que eu falei Eu não vou fechar a porta não, vou deixar aberta Tá, a primeira coisa é muito de boa, porque é só uma coisinha leve Agora eu vou pegar uma xicarazinha Já é uma coisa mais pesada, fala mais baixo que a porta tá aberta Olha lá, o urso invernando Mano, é quase meio dia e o cara tá dormindo ainda Tá, hoje eu fiz duas coisas um pouquinho mais pesadas Achei que era pesadinho Vou pegar esse negócio de café aqui menorzinho Tem um maior ali, ó Depois eu pego esse maior Acho que não vai parar em cima Vou botar na ponta dele Não, não esquecer de mantendo Não esquecer de mantendo Mas vai taxando Ai, bicho, não acordou não O potinho virou em cima dele E tá pesado, tem café Tá tranquilo, tá tranquilo Agora tem que ser uma coisa mais pesada Um tempinho de vídeo E tem que ficar mais hardcore em bagulho Eu vou colocar ele aqui em cima dele Esse bagulho é muito pesado O foda é que ele virou pra cima Então ele pode me ver Mas vamos lá, acho que agora ele acorda Bicho, tô falando que é um urso O bicho é inverno, não acorda não Tá, sete minutos já de vídeo Vou ter que fazer alguma coisa Tá mais da hora, cara, tá muito parado Tá, vamos fazer o seguinte Pô, esse gente é uma noite Vai dar muita merda, ele vai acordar Acho que ele vai ficar bravo comigo O meu irmão aparece nos vídeos, vocês sabem Só que dormindo ele vai ficar encanado Ah, cafezinho bom Antes da gente ir lá Porque eu acho que ele vai acordar É, fica esperto aí no canal Que hoje ainda sai mais um vídeo, beleza? Vai ser um react De um português aí Que vocês estão pedindo Porto pesado, ventilador Ele vai acordar Não acordou, ó Tipo, eu não soltei o ventilador Porque o ventilador ia virar em cima dele Eu só fiquei com a mão apoiando assim, sabe Eu não fiquei O peso eu soltei em cima dele Não acordou Beleza Agora vai ser pra acordar ele Vou colocar vocês aqui Rapidão Se ele não acordar agora, desisto O que é isso? Você é louco? Tá gravando? É foto É foto Pra quê? Pro álbum De foto Bom, galera Esse daí foi a trollagem É uma trollagem leve, né? Eu vi no canal do Kalang Esse daí Eu achei que ele ia ficar mais puto, meu irmão Só que ele não ficou não Ele só ficou Que que é isso aí, mano? Que que é isso? Então já deixa o like Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue seus redes sociais Tá tudo aí embaixo Tô até falando mais baixo aqui Pra ele não escutar E fica esperto no canal Que hoje ainda sai outro vídeo Se vocês querem mais vídeos assim Mas com uma trollagem mais pesada Deixa aí que esse vídeo aqui É mais um teste, beleza? Fui